Muita gente tá se perguntando se vale a pena atualizar o Android 13 Go pro A03 Core. E bom, pois é, já tá recebendo o Android 13 Go. Mas será que vale a pena? Vamos descobrir no vídeo de hoje, já deixa o seu like, se inscreva no canal que estamos quase batendo uns 12 mil inscritos. Pois é, 12 mil inscritos não é pouca coisa. Mas enfim, vale a pena ou não? Bom, já digo pra vocês, porque o Galaxy A03 Core é um aparelho muito básico. Isso vocês sabem muito bem. E quando atualizaram pro Android 12 Go, receberam vários problemas, várias reclamações também. Muitas reclamações surgiram do Android 12 Go pro A03 Core. E bom, muita gente tava lutando pra isso acontecer, né? E acabou que ia acontecendo só que de uma maneira bastante errada, né? Que muita gente começou a reclamar, mas muita gente queria o Android 12 Go. E bom, agora a Samsung já tá mandando o Android 13 Go pro A03 Core. Acho que depois de dois meses, três meses, por aí, muito rápido. Agora a questão da rapidez que liberaram o Android 13 Go pro A03 Core, eu não sei dizer pra vocês. Porque parece que foi uma maneira um pouco, vamos dizer, menos trabalhosa, né? Menos trabalhosa. Porque foi rápido demais, né? Foi rápido demais. E pra liberar uma atualização do próximo Android, demora o quê? Um ano, dez meses, por aí. Não três meses, que foi muito rápido pra liberar o Android 13 pra esse aparelho. Talvez porque, né, já tem um Android 14 e tal. Então, eu acabei conversando demais e esqueci de responder. Vale a pena ou não instalar? Bom, se o seu aparelho estiver numa situação bem crítica por causa do Android 12 Go, vale a pena, com certeza, instalar o Android 13 Go pro A03 Core. E por quê? Porque, né, esse Android 13 Go deve melhorar esses bugs, esses problemas, superaquecimento, travamentos e tal, do Android 12 Go que causou o A03 Core. Agora, se o seu aparelho tá normalzinho, dá pra mexer de boa, não tem esses problemas e você tá achando ótimo o aparelho, não instala. Eu não recomendo. Porque, além do Android 13 não mudar nada do Android 12, ele tem ainda uma chance muito alta de prejudicar o seu aparelho. E, bom, eu recomendo só pra quem tá numa situação bem triste mesmo no Android 12, né? Se tiver muitos problemas. Aí, atualiza pro Android 13. E agora, se não tiver nada, nenhum problema, não atualiza, fica no Android 12. Eu te recomendo bastante. Mas, enfim, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo pra eu saber muito a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E é isso, até mais e fui!